De castigo. De castigo? Eu só estava escutando música. Não dá pra aliviar e me deixar só sem sobremesa? Você ouviu o que eu disse. Tá bom, tio Phil. Olha, eu ganhei credenciais para o show do Heavy D. Você vive me dizendo que o rap é um estilo de música horrível. Então, por que não fazemos desse show um castigo? Por favor, não me obrigue a ir. Boa tentativa, Will. Não fique tão zangado, Zeca. Eu só estava me divertindo. Mamãe, uma mulher de sua idade não devia ficar dançando assim. Rapaz, não me diga o que devo fazer. Olha, me desculpe, mamãe. Eu só estava tentando protegê-la. Will, vamos parar de gracinhas. Will, chega de gracinha. Aquele rapaz é como martelada no dedo. Disse tudo. Aí, vó, já que nós dois estamos de castigo, que tal a gente se trancar no quarto e fazer guerrinha de travesseiros? Na minha idade, ele não devia ficar dançando. Ele vai ver uma coisa. Cortou o meu barato? O seu? Eu ainda não acredito que eu não vou ao show. Mas você vai ao show. Eu vou? Isso mesmo. Comigo. Oi, Het. Parece que já decidiu o que fazer essa noite. Ah, sim. Eu peguei mais uns travesseiros. Nessa idade, a gente dorme cedo. Quer um chocolate quente? Oh, não. Obrigada. Não preciso de estímulos. Então, durma bem. Durma bem. Essa foi por pouco. Mas me saí bem. Ótimo, 007. O plano é o seguinte. O show começa às oito. Meu amigo Jazz vai nos encontrar na esquina às sete. Ele vai piscar o farol duas vezes e aí vai nos levar até o limite de Bel Air. Lá, vamos encontrar um cara conhecido apenas como Capitão. Vai nos levar até o local do show e nada de perguntas. Qual é a senha? Toma dez pratas. Entendi. E aí, já tá pronta pra ir? Oh, sem problema. Legal, já tá no clima. Olha, eu trouxe esses travesseiros pra colocar nas camas. Assim vão pensar que estamos dormindo. Vovó, vovó, vovó. Valeu a intenção, mas hoje é tudo feito eletronicamente. Olha. Finalmente chegamos. Quer saber? Eu pensei que o tio Phil tivesse visto a gente da janela. Com uma expressão de incredulidade na cara. É. Graças a Deus ele tava com a boca cheia de caramelo. E aí, vó, quer sentar um pouquinho? Não, comece a me tratar como uma velha gagá. O que vamos fazer agora? Bom, compramos umas camisetas e depois uma coisa pra comer. Boa ideia. Acho que nós dois podíamos comer cachorro quente com muito queijo. Eu pago, hein? Vó, aquela proposta de casamento ainda tá de pé. Oh, deixa de história. Como assim a vovó não está no quarto dela? Eu fui dizer boa noite e só encontrei uns travesseiros debaixo da escubé. Onde será que ela se inspirou pra fazer isso? Ou eu. Como ele ainda não acordou? Uhum. Ah, por acaso eu ouvi o Will no telefone quando estava limpando a extensão. Will provavelmente forçou minha mãe a ir com ele. Eu vou lá nesse show. Eu vou com você, papai. É um show de rap. Vai precisar de alguém que saiba lidar com a situação. Ah, vou lá. Fala sério. O que é isso? Dez pratas por uma camiseta. Aquele sujeito está maluco. Eu ainda não sei como conseguiu trocar. Por um dólar e vinte e cinco centavos e uma foto do vovô. Eu estava pensando. Talvez devêssemos ligar pra casa. Eu sei como são essas coisas. Já fui mãe. Bom, eu já fui filho e a resposta é... Errado, vovó. Sério, nos matariam. Sem pestanejar. Ah. Desculpa incomodá-la, senhora Fitzgerald. Eu sou um grande fã, Sil. Será que a senhora poderia tirar uma foto comigo? Olha aqui, amigo. Ela não é... Do tipo que nega atenção a um fã. Do 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 o do 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 do. Não é. Obrigado.